Se sua ideia é montar um pet shop, é muito importante entender quais itens são essenciais e não podem faltar no seu estabelecimento. Então, para esse vídeo, eu trouxe os 14 produtos pet mais vendidos atualmente. É claro que podem existir variações de acordo com a região que se mora, mas o que eu trouxe aqui pode ser considerado a base do negócio, ok? Por isso, capriche nas marcas e parceiros que vai trabalhar. Vem comigo e confira quais são os produtos. Primeiro, ração. Na sua lista de produtos para pet shop não pode faltar de jeito nenhum a ração, certo? Seca ou molhada, elas são muito procuradas pelos pais dos bichinhos. É importante trabalhar com fornecedores de marcas de qualidade e que o seu público já esteja acostumada. A quantidade de opções que vai oferecer deve ser influenciada principalmente pelo espaço que tem disponível no seu negócio. Vale a pena dar oportunidade para marcas novas, só que se não tiver como agregar muita coisa, foque no que é mais procurado mesmo. Segundo, coleiras. As coleiras também são muito procuradas. Hoje em dia existem marcas especializadas nesses artigos que trazem alta tecnologia e beleza. São diversas opções para deixar o passeio mais confortável para os animais e para os seus tutores. Lembrando que além de coleira de cachorro, a de gato sai bastante. Tanto a de identificação para usarem diariamente quanto para passeio. Sim, os gatinhos também saem para passear com seus donos. Isso já se tornou muito comum. O terceiro é os medicamentos. Eu vou me arriscar dizer que o que mais se vende no mercado pet, ou pelo menos uma das coisas que mais vendem, é o medicamento. Além do tradicional remédio para acarrapado, que é mensal, tem também os vermicidas, suplementos e os remédios para diversos tratamentos que existem. Se você vai atuar nesse mercado, trabalhar com a comercialização desses itens, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Quarto, ossinhos e petiscos. Os ossinhos e petiscos também não podem faltar. Eu tenho uma cachorra e três gatinhos. E toda vez que eu vou para a rua, eu volto com alguma coisa. Além de agradar o animal, essas coisinhas costumam auxiliar na limpeza dos dentes, na ansiedade e até na eliminação de bolas de pelos. O seu cuidado aqui também é o de trabalhar com marcas que tenham seriedade no mercado. Recentemente, teve um caso de contaminação em algumas marcas. E isso causou problemas de saúde nos animais que comeram. Analisar como é a fabricação dos seus parceiros vai te ajudar a evitar esse tipo de coisa. Quinto, areia higiênica. Quem tem gatos, assim como eu, sabe muito bem que a areia faz parte do dia a dia. Ao contrário dos cachorros, os felinos já fazem suas necessidades na caixinha desde sempre. É uma beleza porque não dá tanto trabalho. Existem tipos diferentes de areia, além da opção de usar granulado e ainda tem os cristais. Ofereça as três opções para os seus clientes. Caminhas. Das caminhas mais simples às mais chiques. Também são muito vendidas nesse mercado. Quem é tutor quer sempre o seu animalzinho mais confortável possível. Não tem jeito. O que talvez você precise se lembrar é que esse produto é adquirido mais de uma vez. Primeiro por conta do tamanho do animal que vai aumentando. E segundo porque em algum momento ele vai destruir a cama. Oitavo, caixas de transporte. São itens mais comuns para quem tem gato, mas também são importantes para cachorros e outros animais quando existe a necessidade de viagem. Trabalhe com opções diferentes de tamanho e resistência para conseguir atender ao maior número de pessoas possível. Nono, tapetes higiênicos. O tapete higiênico é um produto para cachorro muito procurado. Principalmente quando as pessoas acabam de pegar um filhotinho. Ele é muito utilizado para ensinar a fazer o xixi no lugar certo. Como é descartável, a demanda por ele acaba sendo constante. E por isso é uma boa opção do que vender no seu negócio. Décimo, roupas e acessórios. Quem tem um pet sabe o quanto a gente quer deixá-lo sempre lindo e fofo, não é mesmo? Por isso, a comercialização de roupas e acessórios como os laços e gravatinhas tem tido uma alta nos últimos anos. Até por ter preços mais acessíveis, acaba saindo bastante, sabe? Por isso, tem opções divertidas, de tamanhos diferentes e de qualidade para dar conforto também aos bichinhos. Décimo primeiro, produtos de higiene para o animalzinho. Sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, loção, talco, escova... São tantas coisas que se pode utilizar para a higiene e que são vendidas nos pet shops. Décimo segundo, produtos de limpeza para o ambiente. Outros produtos pet que são muito procurados são os de limpeza para o ambiente. Existem coisas específicas que atuam na eliminação do odor e na desinfecção do espaço. São ótimos e, como doutor, eu posso te garantir que são essenciais para o nosso dia a dia. Décimo terceiro, portões. Os portãozinhos, de todos os tamanhos e larguras, são também super procurados. Eles ajudam a delimitar os espaços que os animais podem ou não ficar e ajudam a organizar o ambiente. Décimo quarto, arranhadores e outros acessórios para gatos. Por mais que os felinos adorem bolas de papel e caixas de papelão, eles também precisam de acessórios para ajudar na saúde física e mental. Arranhadores, bolas, esteiras e muitas outras coisas que ajudam são importantes para eles e, por isso, os tutores estão sempre em busca. Bom, saber os produtos pet mais vendidos vai te dar uma ideia geral. Mas não esqueça de fazer uma pesquisa mais local, tudo bem? Verifique o que os seus concorrentes estão comercializando para conseguir atender melhor o cliente da região. Eu espero que esse vídeo te ajude com o seu negócio. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ele nos ajuda muito com a avaliação do canal. E caso você seja novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais dicas como essa. E também para fazer parte da maior comunidade de novos empreendedores do Brasil. Eu vou indo nessa. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí E aí E aí